Olá, você que é advogado, hoje quero conversar um pouquinho com você. Eu sou o professor Ricardo Rios e estou te convidando para conhecer o meu novo livro, que se chama Holding Familiar na Prática. Isso mesmo. Esse livro procura trazer de forma prática como constituir uma holding, do começo ao fim. Você que é profissional do direito e já sabe, tem toda a teoria jurídica em mente, vai ficar muito fácil de você conseguir desenvolver esse produto para ofertar aos seus clientes. O livro Holding Familiar na Prática, pela editora Atlas Gen, é fruto de um trabalho de 13 anos que eu desenvolvo, elaborando holdings para famílias, quais já chegam a 50 holdings desenvolvidas e todas com muito sucesso. O Holding Familiar na Prática é um produto de alto valor agregado que você pode oferecer aos seus clientes. Durante muito tempo eu pesquisei sobre o assunto, li e sempre encontrei muitos livros teóricos nas prateleiras, bons e excelentes livros que me orientaram bastante. Mas afinal, como fazer passo a passo uma holding, começo, meio, fim? Tive que desenvolver essa técnica e aprender. E é isso que eu procuro passar nesse livro, o Holding Familiar na Prática. O como fazer. E além disso, você vai ter também todos os modelos de contrato, guias de como preencher declarações e tudo mais. Holding Familiar na Prática, convido você, profissional do direito, a conhecer.